Oi pessoal, tudo bom com vocês? É a Guia da Fulana e a Ju e eu tô aqui no começo desse vídeo pra pedir o seu like. Se você quer que a série continue, dá muito, muito like nesse episódio, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreve no canal que também é muito importante e compartilha com seus amigos, beleza? É isso, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. As minhas redes sociais aparecem durante o vídeo pra que você possa acompanhar. Nossa, eu ainda não voltei pra casa, eu fiquei a noite toda aqui triste, eu vim parar no estacionamento da biblioteca. Que tipo de problema eu tenho? Ah, eu lembrei, eu tô triste porque eu descobri que o Cat Noir é o Adrian, mas ele foi tão burro também, ele foi tão burro, mas tão burro, como ele entra na minha casa, sendo que a gente tava transformado em super-herói, ele entrou na minha casa de Adrian e ainda entrou na casa dele, foi por isso que eu descobri. Ele disse que ia na casa dele se secar e foi com a armadura de Cat Noir. Ele não se tocou mesmo, ele é um bobo, viu? E agora eu tô aqui, pulando de muro em muro, eu tô parecendo até o Cat Noir, porque é gato que pula de muro em muro. Ai, mas eu preciso me esconder, eu não quero voltar pra casa, vai que ele tá lá pra me irritar. Eu vou entrar aqui na biblioteca e vou me esconder pra sempre, eu nunca mais vou voltar pra casa, ninguém nunca mais vai saber de mim e eu nunca mais vou voltar a ser a Marinette, eu sou a pessoa mais triste desse mundo. Essa sala tá isolada, eu vou ficar aqui. Ai, pensando bem aqui, tem morcego, ai, que susto, ai, tá frio também. Ai, dá pra ver minha casinha daqui, a minha câmera de lá. Ai, eu acho melhor eu voltar pra minha casa. Não, eu não vou voltar pra minha casa, eu vou dar mais uma volta pela cidade antes e ver o que eu faço, ou se eu vou embora da cidade pra sempre. Eu não quero que a minha mãe me veja chorando. E agora tá chovendo. Ah, não, ai, hoje tá dando tudo errado. Ai, eu devia ter desculpado o Cat Noir, sabe? Ele descobriu que eu sou a Marinette e eu descobri que ele é o Adrian. Mas eu fiquei muito triste porque ele beijou a Chloe. Ele vai ter que me dar uma explicação, apesar de que eu acho que ele nunca mais vai conversar comigo. Ai, eu ia passar ali na casa da Alya, só que eu tô de Ladybug. Ai, eu acho que eu não vou ter escolha e vou ter que voltar pra minha casa. Só que eu tô longe da minha casa. Ah, será que o restaurante tá aberto? Eu acho que não. Acho que é de madrugada, já é muito tarde. Ah, deixa eu bater aqui. Ah, ai, errei o caminho. Ah, o restaurante é ali. Eu tô até maluca, viu? Eu tô até maluca. Ei, tá aberto? Ai, tá aberto, não tem ninguém lá dentro. E até parece que eles iam abrir na chuva. Ai, ai, tô indo pro caminho de casa. Ah, não. Ah, não. Eu espero que esse caminho não seja o caminho da casa do Adrian também. Porque eu não suporto passar em frente da casa dele. Ai, a casa dele é bem na rua de... Ai, que nervoso, viu? É bem nessa rua. Ai, eu voltei pra casa e eu não quero nem saber de ninguém. Eu não vou mais pra escola. Eu não tenho mais amigos. Eu vou ser a Ladybug pra sempre. Eu vou ligar pra Tiki e vou perguntar se eu não posso morar numa base de super-heróis. Cansei de ser uma menina normal. Parece que eu vi alguém. Ai, eu não quero nem saber também. Eu vou ficar aqui no meu quarto pra sempre. Ai, que raiva. Nunca... O que é isso? Ah, isso voltava também no fantasma agora. Sai daqui. Vai. Quem tá aqui? Será que é o morcego da biblioteca? Ah, não. Ô, coisinha, você é tão bonitinha. Ô, coisinha, você é o meu amor. Calma, Cat Noir. Me desculpe, por favor. Sério? Eu te amo, meu amor. Sério que você inventou uma música só pra vir me pedir desculpa? Sério. É. Eu preciso pensar. Dá licença. Tá bom. Oxe. Não demora muito. Pensa, 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 Ladybug, pensa. Eu desculpa ou não? Eu desculpa ou não, Cat Noir? Ai, será que é o meu amor de desculpa? Pode fingir que tá me ouvindo? Ai, ele não pode ouvir o que eu tô falando. Ai, peixinho, peixinho. Será que eu desculpo o meu gatinho? Desculpa. Vem aqui. Pera aí. Deixa eu falar com esse peixe aí. Ei, peixinho. Eu espero que você tenha dito pra ela me desculpar. Senão eu vou comer você no almoço. Você comeu o meu peixe no almoço? Tá ficando louco? Se ele falou algo de errado pra você, eu como. Não vai comer ele, não. Porque aí que eu não vou te desculpar mesmo. Eu já tô brava com você. Não, você me ama. Não tá brava, não. Ah, você que pensa, viu? Você aí é todo convencido. Por que você nunca quis me contar que você era o Adler? E por que você beijou a Chloe? Ai, por que você não quis nunca me contar que era a Marinette? Talvez esse seja o mesmo motivo, né? Tá, mas eu nunca... Eu não falei que gostava de outra pessoa. Ha, 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 ganhei. Mas você me deve muitas desculpas, viu? E quem garante que eu vou te desculpar e você não vai fazer de novo? Não fiz nada de errado. Se você quebrar um copo de vidro e pedir desculpa, ele vai voltar a ser normal? Vai, Super Bonder. Até parece que você vai colar vidrinho por vidrinho. Vou. Olha, você tá bem enxergando. Quando a gente ama, nós fazemos sacrifícios. Acho melhor você ir pra sua casa. Vai, tá amanhecendo. Não vou embora, não. Vou dormir aqui. Então quem vai sair da minha casa sou eu. Ai, você é sempre assim, entojada mesmo. Ai, pensando bem, eu acho melhor. Ai, eu não sei o que eu acho melhor. Tchau, então. Ei, volta! Cadê você? Ai, será que ele foi embora pra sempre? Ei! Vai ter que me pedir desculpa agora é você. Volta aqui. Tô esperando. Eu te desculpo. Eu só tava nervosa. Não, você tem que me pedir desculpa agora. Ai, me desculpa também por ser sempre chatinha. Só que, sabe, você... Eu fiquei triste. Lady chata. Aceita logo minhas desculpas? Que eu já sei que é as suas. Pronto. Agora, não, agora, é... Deixa eu falar. É, agora eu acho que tem que acontecer a seguinte coisa. Você não vai deixar eu falar mesmo? Não, eu quero te abraçar pra sempre. Deixa eu falar. Olha... Eu não quero mais ter meu violão, pega. Ah, tá bom, vou guardar. Pra lembrar do dia que você fez uma música falando de mim. Foi tão bonitinho. Eu sou bonitinho. Ah, convencido? Deixa eu te falar. Fala. Sabe, eu sei que a gente sabe a identidade um do outro. Só que eu acho que a gente devia, assim... Só saber que a gente é Ladybug e Cat Noir. A gente não tem que levar as coisas além disso, entendeu? A sua vida... Eu acho que tem que levar, sim. A sua vida fora do super-herói, ela não existe pra mim, sabe? A gente está na mesma escola e tudo mais. Só que a gente não tem que ficar falando sobre os nossos poderes o tempo todo. A gente é uma dupla quando está transformado. A sua vida fora do super-herói é a sua vida. Ah, tá bom. É a sua vida. Então o que eu quero dizer aqui, olha... Deixa eu me escutar. Quando eu não estiver transformado, eu posso ficar com outra menina. Não. É isso que você está afirmando. Ah, não quis dizer isso. Mas a gente também não é... Vou lá me transformar e achar outra. Tchau. A gente também não é namorado, Cat Noir. A gente não é o quê? A gente não namora ainda. Você nem me pediu em namoro. Tchau. Não adianta você ficar bravo, você sabe que é verdade. Tá, mas é porque você não me deu atitudes pra isso. Tá, mas chega de brigar. Vai, me dá um abraço porque a gente se desculpou e a gente é a melhor dupla do mundo. Vem. Pronto. Agora eu estou bravo. Eu vou embora. Mentira, eu não estou bravo, não. Você... Eu acho que a gente devia brincar de pega-pega. Está com você. Não, está contigo. Tchau. Está com você agora. Deixa eu te falar. Verifica. Você sabia que aquele restaurante japonês não abre de madrugada? Sabia, né? Pode ser que alguém assalte ele. Ah, eu pensei que ele era 24 horas. Não, 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 não. O que você acha da gente ir lá comer agora? A gente está aqui pertinho. Ah, eu acho que é uma boa ideia. É, entra aqui. Nossa, já reparou que nunca tem ninguém na recepção? Já. Nossa, ninguém vem atender a gente. Nossa, tem um monte de número de telefone. Eu acho que eles nunca entregam os pedidos. Senta lá que eu vou pegar alguma coisa para a gente comer nessa cozinha mesmo. Ah, você que vai fazer a comida? Sim, 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 sim. Ok. Pronto. Mas já? Rápido assim? Eu sou muito rápido, com licença. Mentira, eu peguei ali. Ah, você pegou pronto. Até parece que você faria, assim, um pão de gengibre tão rápido e tão bonitinho. Você não sabe fazer comida, não? Não duvide da minha capacidade. Eu sei fazer comida, sabia? Um dia eu posso te fazer um bolo de chocolate. Eu estou pensando em ir até ir para o Masterchef. Ó, se você não está rindo de mim, eu vou jogar essa garrafa na sua cabeça. Ah, desculpa, né? Mas é porque eu achei que era uma piada. Olha o que eu guardei aqui, a coroa que você me deu. É porque você me ama. Ah, eu não disse isso. Disse sim. Ah, você que pensa o que eu disse. Eu estou brincando, gatinho bonitinho. Ai, que fofa. Minha melancia mais suculenta de todas. Eu já disse que eu sou uma joaninha. Ah, tá. Minha joaninha mais gordinha de todas. Olha, aqui tem uma ovelha. Ai, que fofa. Ei, agora que amanheceu, daqui a pouco a gente tem aula. Eu acho melhor cada um voltar para a sua casa e se arrumar. Nada de falar sobre isso na escola. O que você acha? O que? Vamos levar a sua ovelhadora, tá? Ela pode ser nossa filha. Ah, só se for para a sua casa. Porque a minha casa é muito pequena. Não cabe. Você que mora numa mansão. Ah, tá. Que eu moro numa mansão. Mora mesmo. Você é todo rico. Seu pai é todo rico. Mas é isso. Você que é toda rica. Ah, é. Não sou, não. Tá. Vamos. É isso, Adrian. Até. Opa, quer tirar o ar. Tchau, Marinette. Digo, Ladybug. Que bom que a gente se desculpou. Ele é meu melhor amigo. Amigo o quê? Boa noite. Opa, bom dia. Até daqui a pouco na escola.